Salve progressistas, eu sou o Clayson, e a deputada Janaína Pascoal, rapaz, rapaz, mas não coloca uma foto dessa assim não, vai devagar, pô, essa foto aqui assusta, a Janaína Pascoal, olha aí o que aconteceu com ela, né, depois de publicar muitas fake news antivacina, o Instagram limitou a conta dela, e agora o Instagram não tá deixando lá, ó, conteúdo falso sobre Covid-19, então tá aí a Janaína Pascoal também, que é outra, né, é outra do bolsonarismo que você fala, caramba, gente, que coisa absurda, olha, a gente não vê a hora, estamos aqui no meio de março, né, a gente tem que esperar até o final do ano pra gente ver esse pessoal vazar, mas uma pessoa como a Janaína Pascoal, por exemplo, pode estar lá no Senado o ano que vem, né, se tudo depender dos bolsonaristas, com certeza, e as coisas não parecem ter fim. É, e tem essa daqui, né, juristas acionam o Rodrigo Pacheco após ataque a senadores contrários a PL de porte de armas, projeto prevê flexibilizar as regras para aquisição de armas de fogo por caçadores, atiradores e colecionadores. São os famosos CACs, então bastasse essa quantidade absurda de armas que nós temos, eles querem mais armas no país, e a gente quer, a gente fica se perguntando, aonde que isso vai melhorar o país, qual é a solução pra isso, né, o Eduardo Girão, aquele que esteve lá na CPI com falas bem lamentáveis, né, pelo menos aqui ele teve uma fala um pouco mais coerente, ele afirmou que aprovar o projeto é jogar gasolina em um incêndio, defendo e respeito a posse, mas eu estou convicto por experiência profissional, por experiência pessoal, de que a gente vai jogar gasolina para apagar incêndio se a gente liberar, deliberar o projeto do jeito que está. Quer dizer, até o Eduardo Girão está vendo a coisa errada, né, os pessoal eles usam armas pensando que estão jogando um Battlefield da vida, um Cough Duty, entendeu, uma coisa nessa área aí. E quando se deparam com a realidade, a história é outra, né, foi o que aconteceu aí com esse sujeito que foi lá na guerra, né, o Tiago Rossi, jovem de 28 anos, embarca amanhã para ser sniper na Ucrânia. Meu povo paranaense, meu orgulho. E aí o sujeito vai lá para ser sniper, né, com a foto, com a arma, né, todo assim, né. E aí quando chega lá, olha o que acontece, atirador brasileiro foge às pressas para a Polônia após as forças aeroespaciais da Rússia destruírem o batalhão da legião estrangeira na Ucrânia. O instrutor de tiro de Maringá, Tiago Rossi, eu não imaginava que era uma guerra. Ele vai para uma guerra e imaginava que era o quê? Afinal de contas, o que ele esperava lá? O que ele estava pensando que era? Eu vou colocar para você uma resposta do Bolsonaro lá no Chiqueirinho, né, no Cercadinho, aliás, no Cercadinho. Ele estava conversando lá com um dos seus apoiadores e aí ficou bravo, rapaz. Ficou uma beia, como se fala lá em Minas Gerais. Ficou uma beia. Eu vou colocar aqui o trecho dessa conversa para você entender. Se você me dizer quanto é o passivo que eu tenho que pagar para você, eu não, é esse para você. Agora eu boto você para dentro agora. Quanto é o passivo? Quantos bilhões? Não me diga o passivo, mas não. E outro vai botar vocês hoje para ir para a reserva no mês que vem. Uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, isso? Isso. Não me diga o passivo. Só me diga o passivo. Vamos erguer a mão, presidente. O que eu pude fazer, o que eu posso, eu estou fazendo. Agora não posso fazer, loucura. Você é direito, ganha na justiça. Não é comigo. Com todo respeito a você. Com todo respeito a você. Pai, no nome de Jesus. Para um pouquinho só. Eu peço que não venha aqui, pessoal, reivindicar coisas pessoais, que daí eu vou acabar não parando mais aqui. Ele não quer que o pessoal vá lá para fazer pedido pessoal. Se for para ir lá, ele não vai mais um cercadinho. Agora o pessoal vai começar a conversar um com o outro. Você vai pedir alguma coisa para você? Não vem aqui, não. Se for para pedir alguma coisa, não entra aqui no cercadinho. Aqui é só para a gente ouvir o Bolsonaro, falar o que ele quiser falar e mais nada. Deixa ele aí. Não fica pedindo coisas, não. Um que quer pedir coisas e que é um... Não quer pouco, né? Ele quer ser deputado federal. É o Queiroz. Queiroz sai das sombras e articula candidatura a deputado federal. Amigo de Bolsonaro. Tem como lema lealdade à família presidencial. Ele foi apontado como operador de rachadinha. E também como miliciano. Ele é apontado como um dos chefes de milícia. E ele quer ser deputado federal. O que você acha? Você acha que ele consegue? O que você acha que pode acontecer com o Queiroz? Envolvido com esse monte de problemas. Coloque o seu comentário aqui. E por falar em miliciando, nós temos esse caso aqui do Carlos Bolsonaro. O governo diz ao STF que não pagou ida de Carlos Bolsonaro à Rússia. Mas aqui nós temos uma série de questões que eu considero importantes para a gente refletir. Mas as principais. Primeiro, por quê? Nós já tínhamos feito essa pergunta quando aconteceu. Quando foi feita a viagem lá para a Rússia. Que a gente viu esse sujeito sentado numa mesa lá. Conversando. Numa negociação entre dois países. O que esse vereador do Rio de Janeiro estava fazendo lá? Então, esse ponto eu acho que é fundamental. Segundo ponto. Nós sabemos que há uma série de questões em momento de ano eleitoral. Que envolvem a Rússia. Principalmente os hackers. Principalmente esse pessoal que opera as redes sociais russos. Que a gente sabe que, inclusive, temos um levantamento feito pela própria CIA. de que esses russos fizeram uma atuação direta na campanha do Trump. Favorecendo a campanha do Trump. A própria CIA apresentando esse documento com muitas investigações. Aí o sujeito vai lá. Mas já sabemos que o governo brasileiro já negociou softwares de investigação. Investigação que a gente pode classificar aqui como ilegais. E aí, para variar, temos lá o Carlos Bolsonaro. Que é apontado pelo próprio pai como responsável pela sua campanha. Indo até a Rússia fazer o quê? Então, as perguntas que ficam são. Se não foi o governo que pagou, quem é que pagou? E se, na verdade, não foi o governo que pagou, como que ele viajou até lá? Porque o que se sabe, ele estava dentro do avião presidencial. Então, como assim não pagou? Se ele utilizou o avião presidencial. Se ele estava ocupando uma vaga dentro do avião. Tinha lá um assento do avião e ele ocupou. Então, pagou. Direta ou indiretamente pagou. O hotel que ele ficou, o que aconteceu com ele na Rússia, se não foi ele que pagou, quem é que pagou? Porque essas respostas não existem. E a gente fica indignado em perceber que as pessoas defendem esse sujeito. E que acham certo que esse sujeito use, esteja lá na Rússia, use o avião presidencial, esteja presente nessas reuniões internacionais do Brasil. Olha, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que é correto que o Bolsonaro fique levando o Carlos, esse vereador aí do Rio de Janeiro, para todos os lados? E, de certa forma, envolva esse vereador numa série de questões a que diretamente não dizem respeito à função dele? Ou se não, deixa de ser vereador, assume um cargo lá na presidência e começa a trabalhar mesmo de forma objetiva. Mas ele não faz nenhuma coisa e nem outra e fere as instituições brasileiras. Coloque o seu comentário aqui, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que também é muito importante. E você também pode ajudar o nosso trabalho por intermédio do Apoia-se. O Apoia-se é a oportunidade de você incentivar o nosso trabalho de forma objetiva. Você vai concorrer a livros lá no Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor, é qualquer valor, tá? Principalmente você que chega até o final do vídeo, consegue entender o trabalho que a gente tem para fazer os roteiros, para fazer essa compilação de informações, para sempre te deixar bem informado, bem informada. Então você pode nos ajudar com qualquer valor por intermédio do Pix. O nosso Pix está aí, qualquer valor vai nos ajudar. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.